E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde ligar a opção de leitura automática em voz alta dentro do aplicativo Prelivos. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo o aplicativo Prelivos aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até o meu perfil que fica aqui em cima do lado superior direito nessa letrinha, aperto em configurações do aplicativo, logo em seguida vou procurar aqui dentro pela função que vai ter leitura automática em voz alta. Já encontrei, logo após você ter encontrado, você vai estar apertando aonde tem esse quadradozinho, apertou o dedo desse quadrado, a partir desse momento você já ativou a opção de leitura automática em voz alta aqui dentro do aplicativo Prelivos. É uma função muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal para vocês e até a próxima família JTECFONE.